A CIDADE NO BRASIL Parem de acabar com os nossos direitos. Parem de promover o genocídio contemporâneo, porque ele continua existindo. Só existe democracia em lugares que têm territórios demarcados, porque esses são direitos originais. Todo governo é transitório, mas os direitos, eles sempre serão originais. Todo governo é transitório, mas os direitos, eles sempre serão originais. A CIDADE NO BRASIL Quantos indígenas estão ocupando esse lugar? Quantos negros estão ocupando esse lugar? O que a moda pode e deve ser um agente de transformação? Que contagia as pessoas, que conscientiza as pessoas, que emociona as pessoas. Eu quero colocar no passarelo as minhas lutas, as minhas questões. Todo coração é uma parede revolucionária. Também todo coração sangra. Porque a nossa memória é um rio de sangue. São violações, processos coloniais que se perpetuam até hoje. Tudo isso não pode ficar no esquecimento. A gente precisa trazer para dentro da passarela as vidas que são apagadas, marginalizadas, invisibilizadas. E isso tudo de forma histórica, né? A gente também usa essa moda como uma ferramenta de luta e sobrevivência. Olha lá. O que? A gente também usa essa moda como uma ferramenta. A gente usa essa moda como uma ferramenta. A gente usa essa moda como uma ferramenta. A gente usa essa moda como uma ferramenta de luta e sobrevivência. Fique viva Mais um dia, jogo as drogas na pia Leio antropologia Lapo meu corpo com sais Essa terra tem sangue dos ancestrais Estado de alerta Fique viva Se preparem, são dias e noites De amor e guerra Fique viva, fique viva A linha de fronteira se rompeu Olha a trocada, balachada, essa bala Procura cor, procura amor Olha a trocada, balachada, essa bala Procura cor, procura amor Estado de alerta Dias e noites de amor e guerra Dias e noites Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha, baby Fique viva Fique viva Fique viva Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha, baby Fique viva, fique viva Não se deixe enganar Entre beijos macios, escritos e palavrões Enchentes e ribeirões Viajo nas amplidões Como o Zé Ramalho Na peleja do diabo Como o dono do céu Como o dono do céu Quanto vale o seu papel Fusa arte nesse tempo Eu ando confuso Fusa arte nesse tempo Eu ando confuso Quem abusa nos resumos Quem abusa nos resumos Fusa arte nesse tempo Selvagem como o vento Dela cordillera Viva livre Dela cordillera Viva livre Viva livre Sobrevive Estado de alerta Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby, fique viva Fique viva Fique viva Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby, é só mais uma armadilha Cuidado na trilha Baby, fique viva Fiquem juntos Fiquem vivos Fiquem juntos Bala tocada, balaxada Fiquem vivos Bala tocada, balaxada Fiquem vivos Fique viva, se prepare, fique viva, fique viva, fique viva, baby Fique viva, fique viva, fique viva Fique viva Fique viva, fique viva Fique viva, fique viva, fique viva Fique viva, 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 fique viva,